Olha o começo de Jacó, viram o começo de Jacó? O que que Jacó tinha nada? Uma botija de azeite, uma garrafinha de azeite. E ele joga em cima da pedra o azeite. E ele tem um sonho. Ele sonhou com uma escada. Tem gente que já quer sonhar com um elevador. Ele não sonhou com um elevador, ele sonhou com uma escada. Mas os pregadores de hoje já iam sonhar com um elevador. Porque todo mundo quer só a prateleira de cima. Tem um preço. Como é que começou Davi? Davi começou carregando queijinho. Ele não começou lá dentro do palácio. Glória a mim, louvado seja a Deus. Sabe o que ele foi? Pai nem falou, leva queijinho para os teus irmãos. Ele começou carregando queijinho. Você quer carregar queijinho? Tem que começar sonhando com escada, não é com elevador não. Você quer subir? Sobe pela escada. Você vai conhecer todos os andares.